Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Code Kids. E hoje, ao contrário do que a gente estava fazendo em algumas aulas anteriores, a gente vai falar de algo muito interessante. De impressão 3D, desenho e impressão 3D. Legal, né? Vamos nessa. A gente estava falando de, a gente falou muito em outras aulas aí, de projetos de Arduino, de desenvolvimento de projetos, né? Mas, sempre que a gente faz um protótipo, a gente vai precisar desenhar uma peça mecânica, a gente vai precisar ter uma caixinha, um invólucro ali para aquele projeto. Por isso, o desenho 3D e a impressão 3D é muito importante. A impressão 3D é uma das tecnologias que mais vão crescer no futuro. Ela já é forte hoje. Você consegue comprar uma impressora aí por preços acessíveis, tá? Relativamente acessíveis. Antigamente isso era muito caro. Hoje não. Hoje você consegue comprar aí uma impressora com R$ 1.500, é o valor de uma impressora de papel boa, né? Uma impressora de boa qualidade, hoje, é o mesmo preço de uma impressora 3D. E, então, está muito acessível. Qualquer um, hoje em dia, se fizer aí uma poupançazinha, se segurar, guardar aí, alguns dias de lanche aí, que vocês comem aí, um brinquedo, um presente que você ganha. Se ao invés disso você poupar um pouquinho, você consegue comprar uma impressora 3D. E aí você descobre que é muito legal uma impressora 3D, a forma como ela trabalha e a possibilidade que a gente tem de imprimir brinquedos, de imprimir peças mecânicas, alguma coisa que quebrou na sua casa e você vai lá, desenha, imprime e substitui aquela peça. É muito legal. Então, o desenho 3D e a impressão 3D é uma tecnologia do futuro. É uma das tecnologias do futuro que a Code Kids ensina. Tá ok? Então, vamos nessa. Eu vou mostrar para apresentar para vocês uma ferramenta de desenho 3D, porque não adianta também a gente ter uma impressora 3D sem saber desenhar 3D. Adianta. Só que você vai ficar limitado a projetos prontos. Existem sites na internet aí que tem um repositório grandiosíssimo de peças 3D já desenhadas que você só vai pegar aquilo ali e imprimir. Mas você fica limitado àquelas peças. Você não cria. Você apenas consome aquilo. Você vai lá, faz o download e imprime. O legal é quando você consegue criar os seus próprios projetos. Não é? Então, eu vou ensinar para vocês, mostrar aqui para vocês agora uma ferramenta de desenho. Existem várias ferramentas. Existem aquelas ferramentas que são boas para desenhos mecânicos. e existem as ferramentas que são boas para desenhos orgânicos. Se você vai desenhar o rosto de uma pessoa, um personagem de algum jogo ou de algum desenho, de algum filme, aí são peças orgânicas. Então, existem os softwares que são bons para desenhar essas peças orgânicas. Nós aqui, eu vou mostrar um para vocês bom em desenhar peças mecânicas. Ele faz outros tipos de peças, outros tipos de projetos, mas ele é voltado para peças mecânicas. E é, hoje em dia, um dos mais simples, mais fáceis de aprender. E é gratuito. Legal, né? Vamos lá? Vamos mostrar aqui. Eu vou apresentar para vocês o software. É esse aqui. É o TinkerCAD da Autodesk. Esse aqui nós já apresentamos em algumas aulas aí, porque esse software, ele é totalmente online. Você não precisa instalar nada. Ele vai estar aí na internet. É só você digitar o site lá, TinkerCAD.com, como está escrito aqui, vocês observarem aqui, TinkerCAD.com, vocês vão acessar esse site. E ele já foi apresentado aqui em algumas outras aulas, porque ele faz simulação de circuitos também. Então, olha que interessante. Dentro do mesmo software, a gente vai trabalhar com os circuitos, simular, projetar os nossos circuitos, de controle, os nossos robozinhos, os nossos brinquedos. E é dali mesmo, dentro do mesmo software, você já faz as peças mecânicas que você precisa, você já faz a caixinha que você precisa. você trabalha tudo num software só. Legal, né? Então, vamos lá. Para inscrever-se, né? Quem não tem a conta ainda, se inscreva. É clicar aqui, você vai colocar o seu e-mail, vai colocar as informações que são necessárias. Ele é gratuito, como eu disse. Eu já tenho a minha inscrição, eu vou entrar nele. Eu vou entrar com a minha conta do Google. É isso aí. Pronto. E a gente cai nessa tela aqui. Então, se a gente observar aqui do lado esquerdo, eu tenho projetos 3D, que são os desenhos 3D que a gente vai desenhar agora. Temos circuitos. Então, esses circuitos é o que a gente vai simular os nossos projetos com Arduino, com eletrônica, com o que a gente quiser aqui. Tudo bem? Mas hoje o nosso foco é no desenho 3D. Vamos lá. Então, a gente vai criar um novo design. Ele abre uma tela de desenho. E aqui a gente tem a nossa tela de desenho. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem algumas ferramentas aqui de zoom, de centralização, do objeto. Aqui a gente tem, se eu quero a vista superior, a gente pode olhar na vista superior, a vista frontal, as vistas laterais aqui, tudo aqui no lado esquerdo da tela, nesse cubinho que a gente tem aqui, a gente vai movimentando a nossa área de desenho. E a gente pode movimentar também com o mouse. Se você clicar com o botão direito do mouse e segurar, a gente gira o plano da forma como a gente quer. Com o botão esquerdo, a gente seleciona objetos que a gente já desenhou na mesa. E se eu clicar na rodinha do mouse, aquela rodinha, se eu clicar nela e segurar, a gente movimenta a área inteira de desenho. Esses são os comandos. E o zoom, né? Se eu rodar aquela rodinha do mouse, eu aproximo o zoom ou eu afasto o zoom. aqui em cima a gente tem algumas ferramentas aqui de cópia, de arquivo, de colar, né? Copiar e colar, ó. Copiar, colar e fazer cópias, duplicar um objeto. Aqui é pra gente excluir um determinado objeto, pra gente desfazer e refazer alguma coisa, as duas setinhas. Aqui são anotações e as outras ferramentas aqui eu vou explicando conforme a gente for usando, tá bom? Porque senão eu vou falar coisa demais aqui e você não vai se lembrar disso depois e aí não resolve, né? Então eu vou falando conforme a gente vai usando. O que a gente vai fazer hoje, então? O que vocês acham da gente fazer um chaveiro com o nome da gente ou qualquer desenho? Legal, né? Então vamos fazer, eu vou fazer aqui alguns modelos de chaveiro. Depois a gente escolhe um e vai pras impressoras de cá, vai pras impressoras pra gente imprimir esse desenho que a gente fez. Olha que legal, o desenho tá aqui na minha cabeça e em alguns instantes esse desenho vai estar na minha mão impresso. um objeto. Legal, super legal isso aqui. Vamos lá. Então eu vou fazer um chaveiro com o meu nome, vou posicionar a tela aqui no meio e vou procurar aqui nas formas básicas, aqui a gente tem formas básicas, textos e números, caracteres, conectores e aí várias coisas isso aqui você explora aí depois, tá? Eu posso colocar aqui no texto e números, né? Mas esse texto aqui também tem nas formas básicas. Então eu vou deixar aqui nas formas básicas pra gente não complicar. Depois aí na sua casa você vai testando, olhando outros desenhos, deixa a sua criatividade fluir aí. Eu vou descer aqui um pouco a barra de rolagem e vou pegar o texto. Basta a gente clicar nele e arrastar pra nossa mesa aqui, pra nossa área, nosso plano de trabalho. Então observa que aqui a gente sempre trabalha, como é um objeto 3D, a gente trabalha com as três dimensões dele. Olha aqui, na hora que eu clico em cima do objeto, observem que aparecem alguns quadradinhos. Eu tenho um quadradinho branco aqui, outro aqui, outro aqui, vários quadradinhos e eu tenho um quadradinho aqui em cima. São as três dimensões. Olha aqui, a largura, deixa eu chegar aqui pro lado, se eu puxar aqui eu altero a largura dele, tudo bem? Se eu puxar pra baixo eu altero o comprimento, largura, comprimento, vamos falar aqui em X e Y pra ficar mais fácil. Aqui eu altero o eixo X, aqui eu altero o eixo Y e a gente tem a altura do objeto que eu posso alterar. Então, a gente mexe nas três dimensões do objeto. Por isso, isso é um objeto 3D. A gente tem três dimensões nele onde a gente pode trabalhar ele. Tá ok? Esse objeto aqui, vamos, eu vou delimitar o tamanho dele, a altura dele. vamos fazer, deixa eu ver o original, vou jogar, como eu mexi nele, vamos pegar um tamanho, uma proporção original aqui, e agora eu vou colocar a letra F, a minha primeira letra, Fernando. Ao invés de eu escrever o nome inteiro, como a gente vai fazer um chaveiro, vamos fazer, Fernando, se eu escrever meu nome inteiro aqui, o que que acontece? As letras, elas ficam desconectadas, elas não estão juntas. Então, eu preciso pôr alguma coisa ali por trás para que elas fiquem juntas, para que eu conecte ela, porque na hora que eu for imprimir isso aqui, vai imprimir as letras todas separadas. E para um chaveiro, isso não é legal, para a gente não vai resolver dessa forma como um chaveiro. Então, uma outra forma que eu vou fazer aqui, é fazer, cada letra separada. Vou fazer só as primeiras letras, só Fer. Aqui eu vou pôr E, isso, eu vou pegar mais uma e aqui eu vou pôr a letra R. Opa, eu vi aqui, R. Isso, ó. E agora, eu vou organizar. Observa que eu não preciso aqui agora ficar posicionando ali na altura certa, não. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas, então, com o botão esquerdo, com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar, segurar e abrir uma caixa em volta do objeto que eu quero selecionar. Selecionei os três. Aí, aqui em cima, tá vendo essa ferramenta que tem essa barrinha com dois bloquinhos aqui? Isso aqui é uma ferramenta de alinhamento. eu posso também apertar a letra L, simplesmente. Se eu apertar a letra L, eu faço esse alinhamento. Eu vou clicar nela aqui, ó, vão aparecer pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são as referências de alinhamento que eu quero. Eu vou alinhar os meus objetos na horizontal, dessa forma aqui, ó, vou apertar, vocês vão ver o que vai acontecer, ó, o R tá deslocado pra baixo. Na hora que eu aperto, ó, todos ficaram alinhados, ó, observem, alinhados aqui, dessa forma aqui, bem alinhadinhos. É esse o alinhamento que eu preciso por agora, tudo bem? Então, eu vou clicar fora aqui em qualquer lugar pra tirar a seleção e agora eu vou juntar, opa, eu vou juntar as letras. Agora eu posso ir com a setinha, né, eu selecionei a letra E e vou com as setas do teclado, vou chegar ela pro lado aqui, ó, até ela colar uma na outra, ó. Então, observem agora que ali em cima, ó, ela ficou coladinha ali, é isso que eu quero. E vou fazer a mesma coisa com a letra R, ó. Vou chegar ela, encostou em cima, encostou embaixo, ó. Observem lá, ó, que elas estão coladinhas agora. Esse é o meu chaveiro, eu vou fazer ele, um dos modelos, né, eu vou fazer ele dessa forma aqui. só que agora as letras ainda estão desconectadas, elas só estão posicionadas. Eu preciso colar tudo isso aí junto, aí depois a gente vai redimensionar ela, tá? Vamos colar isso, mais uma vez, clica com o botão esquerdo, seleciona todo o objeto e vamos agrupar, é essa ferramenta aqui que tem esse quadradinho com essa meia lua aqui, ó, ou o control mais a letra G, tá? Ali sempre fala o atalho, ó, pra alinhar é a letra L, pra agrupar, segura o control e clica na letra G, ou clica aqui nesse botãozinho. Vou clicar. Guardei um pouquinho, pronto, agora isso aqui é uma peça só, é um desenho só. Olha o tanto que foi fácil de eu escrever meu nome aqui. Não precisa de muita técnica aqui pra desenhar, com essa ferramenta, tá? É por isso que ela é bem fácil, bem tranquila de desenhar. Então agora, Fer, eu tô com o meu, com as minhas iniciais aqui desenhadas. Vamos redimensionar ela aqui agora. Eu quero um tamanho específico. Eu vou pôr ela em 50 por 20. Deixa eu pegar minha régua aqui, ó. 50 por 20. 50 por 20 tá legal. Vamos ver se vai ficar legal mesmo. Pra gente alterar essas dimensões, basta a gente clicar aqui nesses quadradinhos brancos que estão em volta da peça, ó. Na hora que eu clico aqui, ele me mostra qual é a dimensão do meu objeto. Comprimento e largura, né? X e Y. Aqui, já tá quase, ó. Ele tá com 48,96 e 19,82. Lembrando que a medida aqui é em milímetro, tá? Então, eu vou clicar aqui. Se eu quero que ela fique com 5 centímetros, são 50 milímetros. Então, eu vou digitar aqui 50 milímetros. E aqui, eu vou digitar 20 milímetros. Pronto. Agora, ela já está com a dimensão que eu quero. E eu quero que essa peça fique com 1 centímetro de altura. 10 milímetros. A altura, na hora que eu seleciono a peça, tá nesse quadradinho branco aqui de cima, ó. Cliquei nela, ó, já tá. Já tá com 10. Então, ela já tá na altura que eu quero. Então, a gente já tá com esse objeto aqui, ó. Fair. Só que se é um chaveiro, né? Eu preciso pôr uma argolinha ali. Eu vou colocar uma argolinha, um lugar da gente pôr a argolinha, a correntinha, pra eu pendurar ele na minha chave ou na minha mochila, qualquer lugar que eu quiser, né? A gente vai precisar pôr uma correntinha ali nele. Então, vamos fazer essa argolinha pra prender ela. Vamos lá. Aqui a gente vai aprender outra coisa legal. Vamos pegar a forma de cilindro, vou colocar ela aqui no canto. Vou colocar aqui mais pra baixo, pra, opa, peraí. Mais pra baixo aqui, depois a gente posiciona ela, pra não confundir. eu vou fazer essa argolinha com 5 milímetros interno e um furo no meio dela de 3 milímetros. Então, 5 milímetros, eu vou colocar 5 por 5. E a altura dela, agora ela já tá com 5 por 5, a altura dela aqui, eu vou colocar 2 milímetros. Você vai achar que é suficiente. 2 milímetros, ó, virou uma bolachinha aqui pequena, que é um cilindrozinho pequeno. Agora eu preciso fazer um furo no meio. Então, vamos aprender agora como que a gente faz um furo no meio dessa peça. Eu vou copiar ela pra eu não ter que desenhar de novo e mostrar todas as dimensões. Eu vou fazer uma cópia dela. Então, basta clicar aqui, duplicar e repetir. ou CTRL mais D. Então, tá aqui do lado esquerdo, superior, essa tecla aqui, esse íconezinho aqui. Dupliquei. Tá duplicado. A gente não viu porque tá uma em cima da outra. Vou tirar uma de cima da outra. Vou pegar apenas na setinha do mouse, desculpem, na setinha do teclado, eu vou apertar pra cima aqui pra movimentar ela. Observe, então, que tá uma em cima da outra. Essa nova nova agora é o furo que eu falei que eu vou fazer com 3 milímetros. Então, vou colocar ela com 3 por 3. Aí, ó. Então, eu tenho uma bolinha maior e uma menor. Essa bolinha menor precisa ser um furo. Quando a gente seleciona ela, observem que aparece aqui uma caixinha de configurações. eu posso escolher a peça sólida ou posso escolher um orifício. Como essa parte vai ser um furo, eu vou colocar ela como orifício. Observem que agora ela ficou transparente, essa pecinha. E agora, vamos alinhar as duas. Então, seleciono as duas. Eu já ensinei essa ferramenta, a ferramenta de alinhar ou a letra L. A gente clica nela. e agora eu vou alinhar no centro e no centro aqui, ó. Então, nesse centro e nesse centro, no centro na vertical e no centro na horizontal. Olha lá o que aconteceu. Agora está uma centralizada com a outra. Só que uma é sólida, a externa é sólida, a maior é sólida e a menor ela é um orifício. Então, agora a gente precisa juntar essas peças. Seleciono as duas e vamos usar a ferramenta de agrupar aqui, ó. Clicou nela, espera um pouquinho, olha que legal que ela fez. Show, né? Ela já fez para a gente esse anelzinho, tá? Existem outras figuras que já são esse anel, olha aqui, ó. Tem esse tórolo aqui, ó. Olha aqui, ó. Um tubo. É a mesma coisa que eu fiz. Então, eu poderia simplesmente ter pegado esse tubo aqui, tá? Mas aqui a gente aprendeu como fazer esse tubo, tá? Por isso que eu não peguei ele ali, por isso que eu não usei esse tubo aqui. Eu queria fazer ele com vocês. Ótimo. Como eu vou fazer mais de um chaveiro, eu vou duplicar essa peça, vamos duplicar ela aqui, ó, para eu não precisar... Opa! Deixa eu chegar ela para o lado aqui. Deixa eu dar um zoom nela aqui para eu conseguir arrastar ela aqui. Eu vou deixar ela aqui no cantinho porque eu vou usar ela depois, tá bom? Então, agora vamos pegar a peça e posicionar ela aonde você achar melhor. Eu vou colocar ela aqui, ó, no finalzinho aqui no R para ficar parecendo com um ponto. Ó. Vou chegar ela ali e encostar ela. Observa outra coisa que eu vou ensinar aqui agora. Na hora que a gente vai no teclado aqui, as setinhas do teclado, ela está andando de um milímetro em um milímetro. cada quadradinho desse aqui, ó, é um milímetro aqui, representa um milímetro. Então, ela está andando de um em um. Eu quero que ela anda mais devagar, com passos menores. Onde que a gente tem isso aqui, ó? Tem aqui embaixo, ó, em ajustar grade, tem na frente de ajustar grade, na parte de baixo da direita aqui, ó, eu tenho um milímetro. Eu vou clicar na setinha que tem ao lado e colocar zero um milímetro. Agora, ele vai andar de zero em zero um. Olha lá, é bem mais lento o movimento. Então, eu consigo fazer um ajuste melhor ali, ó. Eu vou colar ela lá, dessa forma. Isso. Colei ali no rabinho do meu R. Olha lá. Dessa forma. Agora, é só a gente selecionar tudo, as duas peças, e agrupar novamente. Pronto. Agora, eu já tenho o meu chaveirinho aqui, ó. Legal, né? Fácil demais, não é? Muito fácil. Mas, vamos fazer outro modelo. Eu vou pegar esse modelo aqui, vou arrastar ele aqui pro canto, deixar ele aqui pra ele não me atrapalhar. Essa pecinha aqui também, eu vou deixar ela lá no canto, vou aproximar mais aqui. porque aí na hora que eu precisar usar ela, eu pego ela aqui, vou deixar aqui, ó, na frente aqui. Dessa forma. E agora, eu vou fazer um... Vou fazer um F dentro de um anel. Vamos lá. Eu vou fazer manual também, tá, pessoal? Não vou pegar aquele tubo lá, vou fazer de novo aqui pra gente treinar. Ó, eu vou pegar esse tubo, eu vou fazer ela com 5 centímetros, 50 milímetros. Então, vou pôr 50 milímetros por 50 milímetros e vou colocar na altura, ó, vou virar ela aqui um pouco, na altura eu vou colocar 3 milímetros. E vou aumentar aqui a quantidade de lados. O que que significa isso? Ó, observem que ela tá meio que aqui que sextavada, né, com... Não é uma circunferência certinho ali. Ela tá com... feita com retas, né? Eu posso melhorar isso aqui, aqui na... Nessa caixinha de configurações, aumentando o número de lados, ó. Então, eu vou aumentar aqui um pouco o número de lados, vou pôr 50. Agora, ela ficou mais redondinha, mais certinha. Ótimo, é isso que eu quero. E como eu vou fazer um anel, então, eu vou selecionar essa bolachinha que a gente fez, fazer uma cópia e vou diminuir ela. O meu anel vai ter uma borda ali de 3 milímetros. Deixa eu ver. 4 milímetros, vai? Então, se eu pus, se ela tá com 50, 50 menos 4, dá 46. diminuir ela, só que eu quero um furo, né? Eu vou fazer, transformar ela num orifício, então, eu vou lá na caixinha de configuração dela e converter ela pra um orifício. E agora, eu vou centralizar as duas. Seleciono as duas, as duas circunferências ali, né? As duas bolachinhas, já não é mais uma circunferência, e vou alinhar ao centro e ao centro. Dessa forma. Feito isso, a gente agrupa as duas peças. Aqui, ó, agrupar. Pronto, tá feito o meu anel ali, ó. Prontinho. E agora, eu vou colocar a letra F dentro dele. Vamos pegar o texto aqui. Vamos lá. Vou colocar a letra F. Vou aumentar ela. Aqui, uma outra coisa legal aqui, ó. Se eu puxar esse quadradinho pra baixo, pra um lado, eu aumento a peça nas suas duas dimensões planas, né? Pra largura e comprimento. X e Y. Se eu quiser manter a proporção, eu quero aumentar o objeto mantendo a proporção dele. A gente vai segurar a tecla Shift, aquela setinha pra cima no teclado. Eu seguro ela, pego num quadradinho desses aqui e arrasto. Agora, ó, ela aumenta nas duas dimensões de forma proporcional. Tá ok? Então, eu queria fazer ela pra que ela coubesse aqui dentro do meu anelzinho que eu desenhei aqui. Meu anel tá com 3 milímetros. Vamos pôr 3 milímetros de altura na peça aqui também. Não, vou pôr um pouquinho mais, vou pôr 4 milímetros pra ela ficar um pouquinho ressaltada. Vamos ver, ó. Agora aqui eu preciso aumentar um pouquinho mais. Seguro a tecla Shift e aumento. Acho que agora ela tocou nas bordas todas ali. Vamos só centralizar aqui agora. Seleciono as duas, pego a ferramenta de alinhamento ao centro e ao centro aqui. Olha lá que legal, ó. Ela alinhou a letra F lá dentro do anel. Certo? Feito isso, se eu já tô satisfeito com o resultado, vamos selecionar e agrupar as peças. Então a gente tem que sempre lembrar de agrupar as peças, tá? Pra que elas virem um objeto só. Eu vou mudar a cor desse objeto também. Eu quero que ele fique azul. Isso aqui não faz diferença pra impressão, tá, pessoal? Na hora de imprimir, o que vai determinar a cor da impressão é o filamento que a gente vai usar, o material que a gente vai usar. Se eu tiver um filamento azul, ele vai imprimir azul. Se eu tiver um filamento branco, ele vai imprimir branco. Então quem vai determinar essa cor é lá na impressora na hora de imprimir. Tudo bem? Então aqui é só pra ficar bonitinho, pra diferenciar do outro objeto ali. Tá faltando ainda o nosso anelzinho ali pra pôr a correntinha, né? Vou fazer uma nova cópia desse objeto aqui pra eu não perder ele e vou trazer ele aqui pra esse objeto que a gente desenhou. Vou alinhar eles em uma dimensão aqui, ó, centralizar um no meio do outro aqui, dessa forma e vou encostar ela dentro do objeto. Ó, ali já deu. E agrupar mais uma vez, porque agora eu vou agrupar o F com o anel na presilhazinha. Naquela, ó, pronto. Tá feito mais um chaveirinho, mais um modelo de chaveiro. Vou chegar ele pro canto aqui, vamos deixar ele aqui no cantinho. Vamos fazer outro modelo. Agora, eu vou fazer uma plaquinha, uma plaquinha com meu nome. Então, observa, pessoal, que aqui a criatividade é o seu limite. Tá? Você faz o que você quiser aqui. pra fazer essa plaquinha, então, eu vou fazer a base dela, né, que vai ser uma caixinha aqui. Eu vou já determinar o tamanho dela aqui, a mesma tamanho do fer lá, ó, dessa peça aqui. 50 por 20. Então, vamos lá, 50 por 20 ela já tá. E na altura, eu vou colocar 3 milímetros. ó. Então, observa aqui que ficou essa caixinha aqui. Eu vou fazer um ressaltozinho ali, né, uma bordazinha pra ficar legal, pra ficar bonitinho. Então, eu vou fazer uma cópia desse objeto pra eu não ter que redesenhá-lo e já vou redimensionar ele aqui. A borda aqui eu quero com deixa eu pensar aqui 3. 3 milímetros. 3 milímetros. Então, é 3 em cima e 3 embaixo. Então, eu vou ter que diminuir 6 milímetros. Então, se tá com 50, eu tenho que pôr 44. Se tá com 20, eu tenho que pôr 14. Eu acho que ficou muito. Acho que não ficou legal, não. Vou pôr 46 por 16. Acho que agora melhorou um pouquinho a proporção ali. Então, eu pus 2 milímetros de cada lado. É uma borda de 2 milímetros ali na minha caixinha. Vou transformar ela agora num orifício porque eu quero fazer só um cortezinho ali. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou transformar ela num orifício. Deixa eu tirar ela de cima. Transformei ela num orifício. tá bem? E eu quero fazer só um rebaixo. Eu não vou furar a peça inteira igual a gente furou esse anelzinho aqui. Não. Eu quero fazer só um rebaixo. A peça já está com 3 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou levantar ela 2 milímetros. Eu vou fazer um rebaixo de 1 milímetro só. Vamos ver se vai ficar legal. Então, eu vou levantar, vou subir essa peça 2 milímetros. Para isso, para eu subir, tirar ela da mesa de desenho, tem esse conezinho aqui. Eu vou clicar nele e puxar ele para cima. 1 2 milímetros. Observem que apareceu aqui do lado 2 milímetros. Então, eu subi ela 2 milímetros da mesa. E agora, eu vou alinhar as duas peças. seleciona as duas, alinhar, ao centro e ao centro. Dessa forma, já estão alinhadas. E agora, eu vou agrupar as duas. Vamos lá. Até que tem um iconezinho de agrupar. Olha lá, que legal que ficou. Observem que agora, ela ficou com um ressaltozinho ali. É uma moldura que a gente fez. E eu vou pôr meu nome aqui dentro. Eu já vou mudar a cor dessa peça. Vou pôr ela verde. Aí, legal. E agora, eu vou escrever meu nome. Aqui, eu quero meu nome inteiro. Vamos lá. Fernando. O nome ficou muito grande, eu vou trabalhar ele para que caiba lá dentro. Vou diminuir ele um pouco. Eu seleciono, seguro a tecla shift e diminuo ele. Vou pôr ele menor. Vamos lá. Já vou centralizar, alinhar eles para que o nome fique certinho lá no meio e eu consiga mexer nele. Ao centro, vou posicionar ali ao centro e ao centro. Só que está extrapolando. E aí, eu vou agora redimensionar ele. só que agora eu vou redimensionar sem a proporção, não vou apertar a tecla shift. Vou chegar aqui para o lado, vou chegar aqui para o lado, vou puxar para cima, puxar para baixo. Dessa forma aqui, vou diminuir um pouquinho mais aqui. E agora eu vou centralizar novamente, porque agora eu diminuí, alterei o tamanho da letra. Olha lá que legal que ficou. Agora eu tenho o nome escrito ali. Vamos observar? Legal, né? Só que está faltando então a argolinha. Só que aqui eu não vou pôr uma argolinha não, não vou usar essa argolinha não, vou fazer um furinho aqui no canto dele para a gente passar a correntinha. Então vamos lá. Como é que eu faço esse furinho? Simples. Eu vou pegar aqui uma caixa que pode ser sólida ou furo, a gente transforma uma em outra, tanto faz, mas eu vou pegar a caixa em forma de orifício, posicionar ela aqui, vou fazer um buraquinho de dois milímetros por dois por dois. A altura aqui, como eu vou juntar a peça e isso é um orifício, ela vai sumir, então eu não vou me preocupar com a altura agora não, eu vou então posicionar ela lá no cantinho do meu quadradinho, vamos posicionar aqui para ficar mais fácil da gente ver, vou mudar a minha grade, vou voltar ela aqui para 0,1 milímetro para ficar mais preciso aqui com a setinha do teclado vou posicionar aqui para cá desse jeito aqui e vou juntar todas as peças agrupar essa tecla do lado pessoal é o desagrupar então se eu agrupei alguma coisa quero separar depois de novo por algum motivo é só a gente desagrupar tá então vou agrupar olha lá o que ela fez tá lá o furinho para eu passar a corrente eu acho que eu vou fazer ele de 3 milímetros eu vou aumentar esse furinho um pouco vamos ver se ele não vai pegar em cima do texto do meu nome então o que que vou fazer eu vou desagrupar agora porque tá junto eu não consigo selecionar o quadradinho mas na hora que eu clico em desagrupar ela volta desagrupa tudo então vou pôr com 3 por 3 2 pegou lá no cantinho do f então vamos pôr 2 8 vamos ver se dá 2 opa 2 ponto 8 por 2 ponto 8 não foi pouco 2 e meio 2 2 e meio por 2 e meio agora ficou legal agora não pegou na letra F lá e ficou maior um pouquinho o furo vamos agrupar novamente agrupei ó então ótimo agora nós temos 3 modelos de chaveiro esse aqui agora eu posso apagar né eu não vou esse anelzinho que eu não vou usar ele mais 3 modelos de chaveiro pra gente escolher qual a gente quer imprimir ó selecionar aqui tá aí ó legal não é fácil simples em quanto tempo deu aqui é 30 minutos em 30 minutos a gente fez 3 chaveiros agora é a parte de impressão então a gente tem que pegar isso aqui agora preparar o desenho e levar pra impressora tá vamos lá vamos fazer isso pra gente preparar esse desenho o que como a impressora trabalha impressora 3D trabalha a impressora 3D ela trabalha com camadas é como se fosse um sanduíche ela vai tem o filamento né que é o plástico ela passa por uma pontinha lá aquecida derrete aquele plástico ele fica fluido e ele vai depositando em cima da mesa né então ele vai desenhando em cima da mesa ali só que ele faz isso por camadas então ele faz uma primeira camada sobe um pouquinho faz outro desenho por cima daquela camada sobe mais um pouquinho outro desenho e vai subindo até da altura do objeto que a gente desenhou certo então ele faz isso por camadas o que significa então que eu vou ter que pegar esse desenho meu aqui esse desenho 3D e fatiar ele em camadas eu preciso cortar esse objeto aqui em várias camadas pra que a impressora entenda cada camada separadamente então ela vai separar isso e imprimir a primeira camada a segunda a terceira e assim por diante tá bom então a gente vai pegar o desenho que tá aqui sólido e vai transformar isso em camadas vai fatiar esse desenho pra isso a gente tem os fatiadores são vários fatiadores que fazem esse trabalho de fatiamento da imagem tá a gente vai usar um aqui mas se você fizer uma pesquisa aí você vai ver que tem vários fatiadores pagos fatiadores gratuitos são fatiadores bons outros não tão bons então isso aí se você fizer uma pesquisa aí você vai chegar nas suas próprias conclusões eu vou escolher um só aqui pra fazer eu não vou imprimir os três aqui pra mostrar pra vocês eu vou escolher não sei qual ficou legal todos ficaram bons mas se eu pensar eu vou escolher eu acho que essa letra F aqui ó do anel acho que foi o que eu gostei mais vai ir então pessoal vou selecionar a peça que eu quero porque como aqui eu tenho várias eu vou selecionar a que eu quero e vou aqui em cima nessa barra de ferramentas aqui ó tem exportar observem aqui então tem exportar e vou pedir pra exportar ele vai abrir uma tela tem aqui ó a impressão 3D que ele já vai direto pra impressora tá se você tiver algum desses softwares aqui que faz essa essa conexão não é o nosso caso né eu vou só baixar ele aí aqui eu tenho a escolha da forma selecionada se eu baixo tudo ou somente a forma selecionada como eu tenho 3 eu quero só o F aquele F grandão eu vou a forma selecionada e aqui os tipos de arquivos que a gente tem pra trabalhar com a impressora eu vou baixar em STL tá que é o que a gente vai converter ali pra fatiar então vou clicar aqui em STL pronto ele fez o download aqui da peça tá bom agora vamos lá pro software de fatiamento ok vamos lá ó esse é um dos softwares de fatiamento tá é observem que a gente tem aqui um volume aqui que é o volume da impressora deixa eu ficar da impressora tá é o tamanho que a gente pode imprimir então o software ele já tá configurado pro tamanho da minha impressora tá ok e aqui a gente tem algumas ferramentas é não vai dar pra eu explicar tudo aqui né vamos explicar eu vou explicar aqui só o que a gente vai usar mas não dá pra gente explicar tudo aqui a gente tem um curso onde a gente explica isso tudo fica tranquilo é vou pegar o arquivo e arrastar ele e soltar ele aqui dentro ó observa aqui que ele tá aqui preso no mouse eu vou soltar ele aqui dentro então ó é só você ir lá onde salvou o arquivo ou vir aqui em arquivo do lado esquerdo e importar modelo aí você vai lá e pega o modelo e joga aqui ou então você clica lá onde tá o arquivo arrasta ele aqui pra dentro do do fatiador tá bom e agora ele tá aqui ó observem que ele tá aqui na nossa mesa só que ele é um objeto sólido a impressora ainda não reconhece isso aqui tá bom é então vamos preparar pra fatiar esse desenho então a gente vai editar o processo de fatiamento deixa eu passar ele pro lado de cá deixa eu ver não ele abriu uma outra tela e vocês não estão vendo né não estão vendo deixa eu pensar deixa eu mudar aqui eu vou mudar a tela então deixa eu ver só pra gente pra vocês verem aqui ó ó eu tô nesse aqui nessa nessa janela aqui então aqui a gente tem uma série de informações tá esse aqui eu tô modo avançado eu posso ter um modo aqui mais simplificado tudo bem mas eu vou mostrar o avançado aqui aqui eu tenho uma série de configurações o diâmetro do meu bico do bico aqui é 0,4 isso aqui normalmente já fica configurado deixa eu ver se eu já tenho um processo aqui não não tem é manual tal a camada então aqui é um ponto importante aqui ó eu vou especificar a altura de cada camadinha que eu quero pra minha impressão certo é pra essas impressoras nossas aqui eu costumo fazer pra que o desenho fique a impressão fique bem com a qualidade boa eu consigo fazer eu gosto de fazer com uma altura de camada de 0,2 milímetros é muito pequeno 0,2 milímetro né então é bem 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 pequenininho mesmo é bem fininho mesmo essa camada então ele vai pegar aquele objeto nosso e dividir ele em várias camadas de 0,2 milímetros de altura tá aqui tem algumas outras configurações que nós não vamos mexer o preenchimento aqui também é importante porque eu posso imprimir a peça sólida inteira toda no plástico mas eu posso imprimir ela oca com o preenchimento pra que serve isso? pra gente economizar material né esse chaveiro ele não precisa ser resistente então não precisa imprimir ele com a peça sólida né eu posso fazer ela meio oca posso fazer ela 100% oca mas eu posso fazer ela meio oca né eu vou fazer aqui uma proporção um preenchimento aqui de 20% o que significa isso? 20% da parte interna do material vai ser preenchida com plástico o restante vai ser oco tudo bem? então eu vou deixar esse 20% vou mudar aqui só o desenho do preenchimento o restante eu não vou mexer já tá configurado eu não vou mexer aqui dá ok pronto a gente configurou e agora vamos preparar a impressão na hora que eu clico aqui em preparar a impressão olha aqui o que que ele fez ele fatiou opa apertando errado aqui o botão ó ele fatiou essa peça e aqui a gente consegue ver como que a impressora vai trabalhar olha aqui ó por camadas esse desenho deu 22 camadas se eu for diminuindo as camadas aqui ó observe olha lá que legal que é o preenchimento ó o F ele tá oco ele fez esses alvéolos aqui ó tá esse é o preenchimento de 20% que a gente pôs se a gente puser um preenchimento maior esse aqui vai ficar mais cheio mais preenchido se eu fizer um preenchimento menor ele vai ficar mais oco né quanto menor mais oco ele vai ficar mas observa aqui ó vamos voltar lá na primeira camada ó essa aqui é a primeira camada da da impressora é o que ela vai imprimir em primeiro lugar ela vai imprimir isso aqui terminou isso ela sobe um pouquinho imprime outra camada aqui por cima e outra e outra e outra e outra e assim por diante ó observaram e vai até o final onde ela finaliza a impressão eu tô vendo que o anelzinho ali não ficou legal eu vou fazer uma configuração aqui pra pra gente ver se consegue melhorar aquilo lá deixa eu ver aqui vamos fatiar novamente ó agora deu agora ficou legal agora ó tá vendo agora ele colocou o plástico lá naquele anelzinho lá em cima lá ó porque do jeito que tava eu acho que não ia ficar legal ótimo pronto desenho fatiado tá aqui agora é ir pra impressora tá bom e eu vou mostrar então agora o vídeo da impressão né eu vou parar aqui agora eu vou lá imprimir né e eu vou gravar isso pra vocês pra vocês verem como funciona a impressão tá ok depois eu mostro a peça pra vocês depois que passar esse vídeo eu mostro a peça pra vocês então eu vou lá imprimir já já eu trago pra vocês aí na sequência né vocês vão ver agora a impressão acontecendo e depois o objeto pronto tudo bem vamos pra impressão tchau Tchau. Olá pessoal, eu estou aqui de volta após a impressão, vocês viram aí a time-lapse, né? Após a impressão com o resultado da nossa impressão. Olha aqui, que legal a nossa impressão. Uau! Show, não é? Então, observem que a gente tinha apenas uma ideia na cabeça, pegou essa ideia, passou para o computador, a gente fez o desenho 3D, fez o nosso chaveiro 3D, lembrando que a gente fez três modelos, eu escolhi este modelo para imprimir, a gente desenhou ele, preparou a impressão lá no fatiador e imprimiu. Você viu aí a impressão e o resultado está aqui. Show, não é pessoal? Agora é só a gente pôr uma correntinha, tem aqui aquela correntinha de chaveiro, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, só um minutinho, deixa eu fechar a argolinha aqui, pronto. Esse é o resultado final do nosso chaveiro. legal isso aqui, não é pessoal? Porque isso aqui você pode fazer para você, pode fazer para os seus amigos, você pode vender chaveiros personalizados, tá ok? Então, as possibilidades aqui são infinitas. Esse é meu, eu vou pendurar lá na minha mochila. espero que vocês tenham gostado dessa aula, lembrando que toda quinta-feira a gente vai postar uma aula, tá? Vai ter surpresa aí no meio do caminho e lá na frente, quando a gente postar a última aula dessa série, vai ter surpresa boa lá, tá? Então, nos acompanhem a Code Kids, tá? Entrem no site codekids.net.br, nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, que vai ter bastante coisa nova, bastante coisa legal e a gente se encontra no próximo vídeo, tá ok? Um abraço a todos, tchau, tchau, até!